MCGrow Informática, você vai encontrar aqui computadores periféricos, você está procurando um notebook pronta entrega? Pronta entrega, nós temos sempre a configuração que você precisa num preço bom e com qualidade garantida. Você pode ligar e configurar, mas tem exemplo de pacote, vamos lá Marcos. Pacotão, Duron 950, com multimídia, fax mode, mesa, cadeira, impressora colorida, dois CDzinhos, estabilizador, tudo isso por R$ 1.699 a vista. Ou então? 25 parcelas e R$ 103 mensais. Na Vila Prudente, em Santana e no Tatuapé, endereço é? Boa Vargem Grande, 14, telefone 61909500. MCGrow. Sempre consulte a gente.